Agora nós temos um alerta para os eleitores. Termina amanhã, quarta-feira, o prazo para quem precisa tirar o primeiro título ou então para quem quer fazer a troca do local de votação. O cidadão deve procurar o cartório eleitoral mais próximo. Quem vai fazer o primeiro título precisa levar um documento de identidade oficial que tenha foto e nome dos pais, comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar para os homens maiores de 18 anos. Para transferir o domicílio também são exigidos um documento de identificação, o comprovante de residência e ainda o título eleitoral. Para fazer a troca, o eleitor não pode ter pendências com a justiça eleitoral e precisa morar no endereço atual há mais de três meses. Também termina nesta quarta-feira o prazo para os eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico nos municípios onde houve a convocação da justiça eleitoral.